Pra começar, vamos falar da América no início? Tá satisfeito? Tá feliz com a América nesse momento aí de Série B? Como é que é? Tô feliz e tô surpreso, né? Porque eu falei no começo do ano que pro América ir bem em 2024, só é um milagre. Porque é o mesmo time do ano passado, praticamente. Não trouxeram reforço de peso nenhum. Até perderam alguns jogadores. E o time encaixou. Pra segunda divisão, tá muito bom. A gente sabe que pra primeira não dá, mas vamos com a preocupação de cada vez. O Cauã realmente conseguiu reorganizar o time e tá indo bem. Eu tô satisfeito, apesar de achar que o América tem que colocar a mão no bolso e fazer algumas contratações pontuais, né? Mais um jogador pro meio de campo, mais um jogador pra atuar pelas pontas, porque tá à conta do chá. Quando falta alguém, cai muito. O Cauã, me lembro que numa entrevista coletiva, né? No início da Série B, na verdade um pouco antes daquele tempo que o América ficou entre o Campeonato Mineiro e a Série B, né? Teve um tempo longo de treinamento. Em uma coletiva eu tava lá, no CT Lana Drummond, e ele prometeu o seguinte. O América entra na Série B pra ser protagonista. Tá sendo, na sua opinião? Tá sendo. Tá sendo. E eu acho que muito em função da filosofia que ele tá implantando no time. O América vai jogar com o time menor. Aqui em Belo Horizonte, ele começa o jogo em cima, marcando o alto, pressionando. Ele vai jogar com o Goiás, lá em Goiás, com o Santos, ele vai jogar do mesmo jeito. Isso é muito legal. Você vê que é um treinador que ele tá colocando o América como um time grande dentro de campo. Eu tinha muita raiva do Mancini quando ele ia jogar na primeira divisão e põe o América atrás da linha do meio de campo. Pô, você já entra derrotado, cara. E entra assim, ó, eu sou pequeno, sou menor e vou perder de pouco. Isso não é o América. O América tem que jogar em cima. E tá fazendo isso na segunda divisão e tá dando certo. Então, eu acho que essa postura... Você vai jogar lá com o Goiás, é postura de pau grande. É chegar pra arrepiar os caras. Então, a postura é muito importante. E eu acho que o Cauã tá tendo essa posição. E a gente precisa de treinador, sim. Treinador igual o Mancini, que não conhece a história do América e vem jogar com o time recuado, não.